O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, manteve busca e apreensão feita em 2020 pela Justiça Federal do Piauí no gabinete parlamentar e na residência da deputada Rejane Dias do PT do Piauí, mulher do governador Wellington Dias, também do PT. A petista é alvo de um inquérito que apura a suposta prática de crimes quando ela era secretária de Educação do Estado na gestão do marido entre 2015 e 2018. O foro, por prerrogativa de função, se aplica apenas em ações parlamentares. A deputada e ex-secretária é acusada de desvios que totalizam cerca de 200 milhões de reais em recursos do transporte escolar do Estado do Piauí. Um dos implicados, Luiz Carlos Magno da Silva, pagou fiança de 1 milhão e 800 mil reais recentemente para sair da prisão. Acusados ainda, o ex-secretário-executivo Hélder Jacobina, que também foi secretário de Educação e continua fazendo parte do governo, coronel Ronald Moura e Pauliana Ribeiro de Amorim.